Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu tô mostrando pra vocês como jogar o Among Us direto no seu Playstation 3, tá certo? E essa aqui não é a versão oficial do game, essa é uma versão criada pelo Gito Motaber, eu tô aqui divulgando o trabalho do cara porque é um desenvolvedor brasileiro e a gente tem que valorizar esse tipo de coisa, essa não é uma versão do Among Us 100% funcional, porém eu vou mostrar aqui pra vocês como ela funciona. Eu quero já pedir o like de vocês, que vocês se inscrevam e verifica se o sininho tá ativado pra não perder nenhum vídeo novo no canal. Então é isso aqui, o jogo abriu 100% português como você tá vendo, é o desenvolvedor brasileiro, o jogo não tá terminado, ele não joga online e a gente caiu aqui na salinha da esquerda, né, só tem esse mapa aqui, essa navezinha e o mapa tá incompleto ainda. Os NPCs tem essas cores apenas disponíveis e a gente fala com ele, ele pergunta aí, o que é que eu tô fazendo aqui? Tô jogando lixo, beleza? E aí o outro aqui, vamos falar com esse outro aqui, esse outro aqui fala, boas notícias, quais são? O lugar da segurança já está disponível. Então galera, aqui a gente viu que os NPCs são todos travadinhos, né, eles não tem muita movimentação, vou falar com esse outro aqui, eu mudo a cor da Wii, pronto, vermelho, agora a barrinha aqui ficou vermelha, com a borda vermelha, né, e vamos ver aqui, vamos pro lado aqui, ó, tem outra salinha, tá vendo a salinha de armas, aqui a gente fala com o NPC, ó, eu, eu deteto se o sistema suporta cores, eu detecto se o sistema suporta cores, suporta, né, aqui eu vou apertar o select, vocês vão ver, tem um mapa, ó, cafeteria, armas, nave, 02, ADM, escuta, tudo aqui, ó, no mapinha, legal, esse mapa você acessa com o select. Eu vou mostrar aqui que a gente está no PS3, né, eu esqueci de fazer isso no início do vídeo, aqui, ó, beleza, eu estou aqui no PS3, ó, beleza, vou voltar aqui para o normal, e aqui, pronto, aqui, esses carinhas aqui, eles todos falam alguma coisa, os NPCs ou que você não pode passar, ou fala alguma coisinha, sabe, é bem legal, é um sistema que não está funcional, beleza, beleza, vocês vêm aqui que tipo assim, NPC bloqueando a passagem, para eu não ir para lá, porque o mapa não está acabado ali, esse NPC vai me dar tarefa de meteoro, beleza, vamos ver aqui a tarefa de meteoro, eita, não me movi, ó, tem que atirar nos meteoros, os meteoros não destroem, tá vendo, está incompleto, mas tem aqui, ó, o joguinho estilo de navinha, né, independente de você acertar ou não, eu já testei bastante antes, ele diz que a tarefa foi completada, beleza, beleza, completou a tarefa aqui, e ele está desenvolvendo isso aqui para fazer um RPG, aparentemente offline, né, uma coisinha assim, uma brincadeira, né, um single player, que eu acredito que a gente deve jogar com assassino, vamos para outra área aqui, ó, essa área aqui está fechada, está vendo, com dois NPCs, pelo mapa aqui, que eu, a ADM e o armazenamento, né, eu não posso passar, deixa eu ver se o NPC responde, não responde, deixa eu ver se esse outro responde, também não responde, aí voltou para a cafeteria, vamos lá na esquerda, ver, ó, a engenharia, ah, depois que a gente joga o joguinho da arma, de lá da nave, ele está com uma bug na versão, está acontecendo isso, eles, os NPCs param de responder, mas é como eu falei, o jogo não está terminado, está com esses bugs, e aqui a única coisa que a gente tem acesso são a poucas coisas, eu vou andar mais aqui no mapa, eu vou resetar aqui para vocês verem, já vamos falar como isso aqui foi feito, então galera, esse projeto aqui dele, ele roda através de Game Boy, esse aqui é um arrom de Game Boy, que eu botei aqui no Playstation 3, e está rodando aqui através do RetroArt, né, eu vou botar aqui para vocês verem, ó, é o RetroArt que está rodando, é esse aqui, o RetroArt de Playstation 3, então, com ele, a gente consegue abrir essa arrom de Game Boy, eu vou finalizar aqui ela para vocês verem a abertura, como ele fez, e depois eu vou fazer ali o resto das outras coisas que dá para fazer na ROM, mas essa aí é a ROM, está vendo, ele fez utilizando o GB Studio, que para quem conhece sabe que é um programa gratuito para desenvolver para Game Boy, não está licenciado para a Nintendo, os avisos, esse aqui é o cara que criou o Gitomotuber, jogos, entra lá no site dele, galera, e dá lá um seguir nele para incentivar o cara, para ele terminar o jogo, porque vai ficar muito legal, a gente vai poder rodar isso em várias plataformas através dessa ROM de Game Boy, quase tudo que a gente conhece emula Game Boy, então, a gente vai poder se divertir bastante ele fazendo um projetinho aqui, e o cara pode se empolgar e até desenvolver mais, né, então, vamos lá falar com aqueles outros NPCs, que quando eu fiz a missão do Meteora, ele buga o NPC, ó lá, esse aqui, houve vazamento de gás na sala da administração, não pode ir, então, isso aqui são frases que ele colocou, só para a gente ver que não pode ir para o lugar porque o mapa não está terminado, né, tem uma área aqui do mapa que está bem feia, esse NPC fala aqui, ó, da Wii, né, que ele troca a cor, e esse daqui, vamos lá, ele fala aqui, ó, boas notícias, quais são, o lugar da segurança já está disponível, então, a sala de segurança está disponível, aqui, esse NPC vai falar que ele tem uma prova, ó, eu tenho um bilhete para a Mira HQ, que é história em quadrinho, né, prova encontrada, bilhete da Mira HQ, e aí, vamos lá, né, vamos para essa parte aqui, ó, motor superior, ó lá, não consegue pegar a missão aqui, mas, galera, está valendo muito, porque é um projeto de brasileiro, cara, vamos apoiar isso aqui, vamos ajudar, porque o cara vendo que ele está encontrando apoio, ele vai terminar esse jogo aqui, a gente vai poder curtir isso, quem sabe não faz até um multiplayer, essa parte aqui, eu não entendi muito bem, né, se ele está desenvolvendo o game, por que que essa sala está desse jeito, né, mas, é, ele colocou aqui, isso aqui, como se fosse na sala da segurança, né, as câmeras, e tal, e o servidor, mas, está desse jeito aqui, esse borrão aqui, que eu não sei por que que ele fez assim, vamos lá, né, outra sala aqui, o motor inferior, está vendo, olha, se ele terminar isso aqui, com essa mesma qualidade que estava aqui, o jogo vai ficar muito top, muito top, e mais uma vez, eu digo, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, para vocês conseguirem chegar até o projeto dele, e baixar se vocês quiserem, lembrando que esse projeto depende do RetroArt, beleza, você tem que ter o RetroArt, no seu PS3, tem que ser desbloqueado, o REM, para poder instalar o RetroArt, e, deixa eu ir ali, numa outra coisinha, que eu sei que dá para fazer aqui, que eu não fiz, é aqui, é aqui, isso, tem uma outra coisinha, que dá para fazer aqui, que é na enfermaria, olha a sala da enfermaria, como está top, vamos lá, igual a exagero, mas está bem feita, estou no meio de um scan, aí ele pergunta, quer fazer? aí você vai, ele vai dar a tarefa completa, também, está vendo? a verificar, verificando o tripulante, tarefa completa, pronto, concluiu a tarefa, eu não sei, essa aqui não buga, como a outra lá do meteoro, mas, é isso aí galera, o jogo só está funcionando, e isso aí até o momento, quem quiser baixar e testar, como eu disse, RetroArt, baixa ROM, carrega e vai lá e roda, só para entusiasta, só para gente que quer ver funcionando mesmo, porque no momento, você não tem como concluir o jogo, nem jogar com seus amigos, mas vamos pensar, que se o desenvolvedor, quiser concluir esse trabalho, vai ser um ótimo, um ótimo serviço, valeu aí pessoal, até o próximo vídeo, e valeu!